Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o fim do gabinete do ódio. Acabou o gabinete do ódio, é o que está dizendo o pessoal da esquerda. Não, por quê? Lula chegou lá e desbaratou tudo, acabou com o gabinete do ódio, não existe mais gabinete do ódio do Bolsonaro. Olha que coisa, né? Que maravilha, que bom, né? Será mesmo que esse pessoal desmontou alguma coisa? Ou o fato é que nunca houve isso, sempre foi só uma propaganda desse pessoal inventando essa história de gabinete do ódio, e agora eles têm que dizer que acabou, porque senão como é que eles vão fazer, né? Eles teriam que mostrar o tal gabinete do ódio. Então eles estão dizendo que agora acabou o gabinete do ódio. Será mesmo? Vamos entender isso daí e vamos mostrar mais uma vez como a esquerda está totalmente sem rumo nesse negócio das fake news. Eles sabem que é um problema para eles a internet, mas eles não sabem como resolver. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, o Daniel César, que é o nosso polunista aqui do IG, disse que o gabinete do ódio acabou. Não, tem um relatório do governo Lula que ninguém apresenta o tal relatório. Não falam com base em que ele chegou à conclusão de que o gabinete do ódio deixou de existir, não sei o que lá. Então ele fala que é uma das maiores criações, embora ilegal, do mundo digital brasileiro, não existe mais. Não existe mais, sabe por quê? Porque eles que inventaram essa história, então agora eles acabaram com ela porque não teriam mais desculpa para manter esse negócio. Nunca houve, na verdade. Eles falam aqui que não que, ah não, continuam tendo fake news por aí, mas aquele impulso que tinha sempre que havia uma fake news e coisa e tal, de apoiar e coisa e tal, e dar força, dar engajamento, não acontece mais e coisa e tal. Segundo, ele está dizendo aqui, sem gabinete do ódio, os bolsonaristas reclamam de abandono e batem cabeça. Segundo, ele está dizendo aqui, um bolsonarista que falou com ele, um fã-clube, alguém do fã-clube lá do Bolsonaro, que falou com ele, certamente tem acesso a várias pessoas desse fã-clube do Bolsonaro, com certeza, porque você sabe que está tudo na cabeça deles, então eles sabem de tudo. Olha só, o fã-clube tenta manter o grupo organizado, mas muitos reclamam de falta de orientação. Está cada vez mais difícil, quase inviável, porque não sabemos onde atacar para não permitir o crescimento da esquerda, diz o dono de três canais do Telegram, que somados apontam 50 mil usuários e coisa e tal. Para eles a dinâmica funcionava e coisa e tal, porque a direita pautava o debate e havia organização, as pessoas próximas ao presidente levantavam os temas e a gente repercutia. Repara, essa é a visão deles, é importante notar isso, a visão deles é que quem decidia o que era falado na internet pela direita era o pessoal do Bolsonaro. Bolsonaro levantava coisa e aí todo mundo saía repercutindo e coisa e tal. E a grande questão que fica nessa história é o que impede o Bolsonaro de fazer isso agora? Bolsonaro pode fazer isso perfeitamente agora, não tem problema nenhum, ele está lá nos Estados Unidos, mas pode levantar tema na internet e coisa e tal. O problema todo é esse, o que eu mencionei, eles não tem como dizer que ainda existe gabinete do ódio, porque, lógico, daqui a pouco vai vir o gabinete do ódio deles, eles vão organizar isso, eles vão fazer isso. Olha só, ao contrário do que diz o nosso amigo aqui, que diz que acabou o gabinete do ódio, que as postagens da direita não tem mais engajamento e coisa e tal, se você olhar aqui, o engajamento do Lula caiu nas redes, o de Bolsonaro se manteve e está crescendo significativamente. Eles falam aqui na reportagem, por que o de Lula caiu? Porque o do Lula era artificial, o do Lula foi montado nas eleições, todo um esquema tradicional da esquerda, acuse-os do que você faz, então eles montaram durante essa grande eleição, eles montaram esse gabinete, montaram esse negócio, fizeram essa força grande para dar engajamento para o Lula nas redes sociais, mas uma vez que passou as redes sociais, passou a eleição, eles não tinham mais por que manter isso, o Lula já ganhou a eleição, já está lá, então o engajamento do Lula caiu, as mensagens do Lula, todo engajamento do Lula na rede está caindo muito. O de Bolsonaro se mantém, por que? Porque o de Bolsonaro é orgânico, não existe gabinete do ódio, nunca existiu gabinete do ódio, o que acontece é que as postagens do Bolsonaro, as postagens da direita, elas têm repercussão sim, as pessoas simplesmente gostam dos temas, se interessam pelos temas. Pode ter havido alguma queda desde a eleição? Eu imagino que pode ter havido alguma queda sim, por que isso? Porque, bom, perdeu a eleição, é um baque, muita gente ficou desanimada, eu vejo muita gente comentando nos meus posts sobre coisa de, ah não, agora acabou, agora já era, agora viramos comunismo e coisa daquela mensagem derrotista de que não tem jeito. Eu discordo disso, já falei várias vezes, também tem muita gente chateada porque queria ter dado golpe militar e coisa tal, o golpe militar não veio, esse pessoal quer que fique mais chateado ainda, quer que morra de chateação mesmo, que a última coisa que eu quero é golpe militar aqui, só piora a situação, né? Então pode até ter caído um pouquinho o engajamento do Bolsonaro ali, pode até ter caído, mas eu duvido muito que seja o fim do gabinete do ódio que acabou com isso. Esse pessoal tá falando isso porque não sabe do que tá falando, porque tem que falar esse tipo de coisa, por quê? Senão como é que eles vão explicar que resolveram o problema, que o Lula tá lá agora, não tem mais gabinete do ódio? Eles vão montar o gabinete deles, evidentemente, eles sabem disso, né? Então, mas o foco deles principal é justamente a questão da regulamentação da internet. O Flávio Dino já tá falando que a rede social é uma ameaça à democracia, as redes sociais são uma ameaça à democracia, as pessoas falarem umas com as outras não pode? Como assim você vai falar uma pessoa com a outra sem ter um filtro do governo? As pessoas podem discutir assuntos que o governo não gosta, as pessoas podem chegar à conclusão que o Flávio Dino é um gordo comunista idiota e o Flávio Dino fica chateado com isso, ele não gosta de ser chamado de gordo comunista. Então como é que você vai deixar as pessoas ficarem falando umas com as outras assim? Não pode, isso é uma ameaça à democracia, né? Eu acho muito engraçada essa visão do pessoal porque eles colocam a coisa como se o básico da liberdade de expressão fosse uma ameaça à democracia. tão acostumados que eles estavam a eles controlarem a opinião pública antes. Agora o fato que eles não têm mais esse controle, é isso que eles sentem na verdade, é que eles querem acabar com as redes sociais. É que eles sabem que não podem fazer isso, né? E daí tem aqui a entrevista dele, não, acho que não tá aqui a entrevista, a entrevista tá aqui... Bom, aqui o que que tá dizendo o Estadão? O governo tá se dividindo sobre a estratégia com relação ao projeto de lei das fake news, né? Já tem um projeto de lei, mas o próprio Flávio Dino fala que não gosta desse projeto de lei porque ele acha que tá incompleto, que tem que ter mais coisa e coisa e tal, que tá faltando coisa ali no projeto. O fato é o seguinte, esse pessoal não sabe o que fazer, eles não entendem o problema até agora e não sabem o que fazer. Eles criaram a narrativa de que havia um gabinete do ódio na direita, nunca houve, nunca existiu isso no governo Bolsonaro, o que tinha é o engajamento orgânico mesmo, são as pessoas concordando com os temas que são colocados e reproduziram isso. Eles fizeram isso na esquerda. Por que que eles fizeram? Porque caiu depois o engajamento do Lula. Isso é clássico da situação em que você injeta dinheiro pra comprar engajamento e aí você consegue subir o engajamento, é verdade, você compra o engajamento, ele sobe, mas depois que você para de botar dinheiro, meu amigo, ele cai de novo. A única forma de você realmente crescer o engajamento é organicamente, é você fazendo bons vídeos, fazendo bons conteúdos e coisa e tal. Isso você faz falando as coisas que as pessoas querem ouvir, falando aquilo que interessa ao cliente, que interessa ao espectador. Isso é que faz o seu canal crescer. O do Lula, eles botaram um monte de dinheiro pra impulsionar as coisas e agora que parou de botar dinheiro, o engajamento cai. É curioso esse negócio, como é que esse pessoal até agora pensa nisso daí. Eles falam aqui, o projeto de fake news que tem aqui só trata da regulamentação pelas próprias plataformas. Já é um absurdo, porque já responsabiliza as plataformas se não fizerem as coisas. Ele fala que não, que tem que ser o governo que tem que regulamentar. Mas peraí, mas como é que faz isso? Isso fere a liberdade de expressão. Se vai ser o governo que vai dizer o que pode e o que não pode, né? Enfim, eles estão fazendo um monte de ameaças aqui, mas a verdade é aquilo que eu falei pra vocês. Eles não sabem o que fazer. Eles não têm um modelo capaz de lidar com isso. Simplesmente porque é impossível. Não é simplesmente um problema de fazer a regulamentação A, fazer a regulamentação B. A internet é essencialmente anárquica. Ela é essencialmente libertária. Eles fizeram uma força danada pra tentar chegar ao poder porque achavam que ali conseguiriam fazer alguma coisa. Vão chegar no mesmo buraco que tá o Biden lá nos Estados Unidos. achou que ia chegar lá em cima e ia conseguir controlar a coisa. Não tá controlando coisa nenhuma. As pessoas que pensam de forma diferente deles vão continuar pensando. E cada vez de forma mais livre, de cada vez de forma mais ampla, né? Infelizmente, a gente sabe que o Lula tem o apoio do STF pra regular as redes sociais. Isso me dá muito medo. Porque, lembra, uma das coisas que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm é uma Suprema Corte que tá disposta a manter os direitos que são reconhecidos pela Constituição. A Constituição americana reconhece o direito à liberdade de expressão. E, aliás, esse é um tema que eu sempre repito aqui, que eu acho que é muito importante ressaltar. A Constituição americana não fala que te dá direitos. Porque nenhuma Constituição te dá direitos. Quem dá direito, o direito existe naturalmente. É a organização social que gera os direitos. Então, você já tem o direito à liberdade de expressão. A Constituição americana meramente reconhece o seu direito à liberdade de expressão. E lá, isso é uma coisa válida. É uma coisa que ninguém conseguiria fazer uma regulamentação pesada contra a internet, contra as redes sociais. Aqui no Brasil, em tese, a gente tem o direito à liberdade de expressão. Tá lá na Constituição. Tá escrito num item lá. E o STF já falou que, ó, tá escrito lá, mas não interessa não. Deixa pra lá. O importante é não ter fake news. O importante é a gente combater o bolsonarismo. E o discurso de ódio. E as fake news. E essas coisas todas que eles não conseguem definir exatamente o que é. Mas que eles sabem que tá doendo. Por quê? Porque, na verdade, é um monte de gente criticando o governo. Criticando, inclusive, o STF. Criticando o Lula. Criticando o Flávio Dino. Esse pessoal, eles não sabem lidar com isso. Eles estavam acostumados a direcionar a opinião pública na era da informação centralizada. Agora eles não têm mais isso, né? A gente não sabe ainda qual vai ser esse projeto. O pessoal tá batendo cabeça. Eles não sabem o que fazer. O problema todo é qual vai ser a merda que esse pessoal vai tentar passar como projeto de fake news. Eu tenho muito medo disso. Tenho medo mesmo. Acho que pode ser alguma coisa muito ruim que acabe prejudicando a sociedade brasileira muito. É o que eu falei pra vocês. Ah, as ideias não vão parar de fluir. Vão continuar fluindo do mesmo jeito. Porque a internet é essencialmente libertária. Ela é essencialmente anárquica. Mas isso pode atrapalhar muita gente. Pode me atrapalhar muito. Eu não sei como é que vai ser esse projeto. Vamos ver o que vem por aí. Tão logo a gente tem essa cara desse projeto do governo. A gente vai falar sobre isso. Mas o ponto central é esse. Os caras, eles estão perdidos. Eles não fazem ideia do que eles estão tentando fazer. Eles estão atirando pra tudo quanto é lado pra ver se alguma coisa cola. Se alguma coisa dá jeito. Esse pessoal não tem ideia do que eles estão fazendo. Eles não sabem o que querem. Eles não sabem como resolver o problema. E adivinha? Não tem como resolver o problema. É por isso que eles estão recorrendo ao Unesco. A ONU. Não sei o que lá. Não, o que aí? Por que é que resolveu o problema? Ninguém resolveu o problema. Não tem como resolver o problema. É um problema irresolvível. Sabe qual a forma de você resolver esse problema? O problema é você aceitar que a sociedade daqui pra frente vai estar dessa forma. Vai estar fundamentalmente separada. E daí a melhor maneira de você organizar um país é através da ética libertária. É através do libertarianismo. É você tendo múltiplos governos no mesmo país que você escolhe pra qual governo você vai pagar o imposto e quais leis você vai obedecer. Esse é o ponto. Eles vão chegar nisso. Vai levar algumas décadas ainda. Mas vão perceber que não tem outra saída. É inexorável esse caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.